Dava a impressão que esse momento nunca iria chegar, mas ele tá aí, na tua cara. E eu tô falando, claro, do Enem. Nessa altura do campeonato, aumentou o frio na barriga, aumentou a ansiedade, bateu o desespero, insônia e, principalmente, aquela sensação de que não vai dar tempo de estudar tudo. E é por isso que nós, do Biologia Total, estamos lançando um novo curso, a Super Revisão Enem, que não irá funcionar apenas como um curso de revisão, mas também como um direcionamento mostrando aquilo que realmente você deve estudar nesse momento pra destruir as questões de Biologia dentro da prova de Ciências da Natureza do Enem. Além das videoaulas, material teórico e lista de exercícios, toda semana você terá disponível nesse curso dois simulados pra testar os seus conhecimentos sendo que um desses simulados conquendo questões inéditas desenvolvidas pela equipe do Biologia Total. Acabou esse negócio de ficar resolvendo as mesmas questões o tempo todo. Fizemos uma análise estatística detalhadíssima da prova e sabemos direitinho como te guiar e tornar o teu tempo de estudo mais produtivo e eficiente. E não é só isso! Nesse curso o aluno também vai receber dois e-books. Um falando das notícias que foram relevantes esse ano e o outro falando de dez prováveis temas da Biologia que podem aparecer na redação. É cotovelada na cara dessa prova. Vem com a gente, que a hora é agora! Para ter mais informações sobre o curso, dá uma clicada no link aqui em cima ou no link aqui embaixo.